Fala aí galera, mais um vídeo do canal Gabriel Gaspar Tô mais um vídeo aqui Entrando no Free Fire Hoje eu vou jogar com meu amigo Pedro Como vocês não sabem Pedro é meu amigo do colégio Vou chamar meu amigo aqui Lucas que também é youtuber Siga ele no canal dele Lucas 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 Ele algumas vezes é um babaca Mas tudo bem Oi Gente pera aí que eu tô gra... Que o meu amigo tá falando aqui comigo O que cara? Tu tá em casa? Tô Tá por causa que eu tô gravando um vídeo Não Tá peraí Bom gente eu vou ter que cortar fazer outro vídeo por causa que meu amigo chegou aqui Gente então eu vou fazer aqui um negócio Mas vamos continuar jogando Só vou lá atender meu amigo E eu já volto pra vocês E vamos fazer um corte rapidinho Valeu Gente meu amigo já tá subindo Gente eu ainda vou continuar gravando vídeo pra vocês Deixa eu te abenço Deixa eu te abençoar aqui um pouquinho Deixa eu te abençoar aqui um pouquinho Por causa que sabe Eu sei eu vou gravar um vídeo também Pô por que você não grava vídeo? Aí existe Tá saindo o áudio perfeito Eu coloquei pra sair o áudio bom Eu sei Naquele vídeo que a gente fez a gente tava gravando o áudio? Não Então Aí eu vendo as modificações Eu achava que esse novo fatalista Então gente a gente tá muito conversando aqui por causa que eu tô esperando o meu amigo É eu vou entrar aqui Vem Eu já consegui essa roupa Vou dar um empolgante Eu sei É Depois eu vou jogar um minhão Tá Gente depois também vamos jogar um Tá amarelo aqui Era o campeonato da minha escola e a gente fez assim E eu ganhei medalha de ouro Pô Ganhei ouro Aqui não Deixa eu ver se eu Ganhei o seu medalha de ouro Isso aqui não é ouro Isso aqui é ferro Vai chegando aí perto do ano Vai lá Vai te olhar Vítimas aí Vítimas aí Ô gente Tem essa internet aqui Vou lá pro quarto Vou lá pro quarto então Ô gente a gente deve tá demorando por causa que ele tá com dificuldade no celular Então mas aí a gente ainda vai gravar o vídeo pra vocês Olha esse cara ele é mó chamadão Gente peraí que eu tô fazendo aqui um negócio de gravação Entendeu Arthur bora logo antes que eu inicie A galera já tá ficando revoltada Gente desesperança não fica Se vocês quiserem você pode pular Esse vídeo que eu não vou tá nem aí Mas o importante é você deixar o seu like, inscreva no canal E ative o sininho Para lançar todas as notificações Peraí gente Vou ver se tem uma guilda aqui braba Não Se você não consegue falar o Jalão de Orão É uma guilda muito boa A lão deu uma guilda muito, muito boa Eu acho uma das melhores e mais Gente, eu vou chamar aqui meu amigo, que é o Arthur, 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 até então gente vamos começar agora vamos lá gente aqui aberturas muito brabas vou fazer várias danças agora pera aí olha essa dança dos DJs eu batizo essa dança de DJ bola de fogo tem tem se não vou te dar um socão vou te dar um socão platina tô me socando seu platina de monstros e o otário seu platina seu platina agora foi Eu não tô falando do jogo não. Darcy e tal. E agora? Ainda não. Ainda eu desisto. MP4 ETA! Gente, eu tô falando do meu áudio não tá funcionando por causa do que eu tô gravando. Deixa eu colocar aqui por causa do que não me atrapalhar para recarregar. E... Masca S é a melhor arma do jogo. Legal. Um P. Scar. E gente, pra tu ver, eu tô quase com o melhor loot, mas eu acho que é o melhor loot. Pra mim não... O que mais? Meu amigo, eu não tô conseguindo falar. Então gente... Tô fazendo aqui o melhor de si. A gente vai dar o melhor de si. Eu acho que alguém já lo tinha sacado. E esse alguém... É o Gabriel Bernardes Gaspar. Ele... Ah, sério? 999. Ah, voltou. Galera, não... Gente, eu vou falar... Me desculpa do caso aqui. A internet aqui é dele. É muito ruim. Você não tá usando a epistonexte? Capas, gente. Tu viu isso? Ai eu... Quem tá chegando aqui... Cai na pedra! Tras da pedra aí, ó! Isso, me ajuda! Cai na pedra aí, ó! Gente, tu viu aquele capa, né? Vou cozinhar com os kits. Vou também relar um kit. Por favor, vou relar dois por causa que eu tô com bastante. Gente, mas tu viu aquele capa? Que capa bonita. Bora pra safe. Bora. Gente, bora pra safe. Porque, deixa eu aposar, a safe vai ficar muito legal. Cogumelo. Gente, é sempre bom comer cogumelo abaixando, levantando por causa que, tipo... Fazer isso melhora o... Melhora o... Fica mais rápido pra você pegar cogumelo e relar o kit. Cara... E também pra não tomar muito dano, vocês, tipo, gente, tem que ir de ladinho fazendo assim. Porque você pode, tipo, tomar muita vida e morrer. O dia já acontecesse comigo, eu não gostei. E eu, tipo, tava carregando o meu time. Mas eu fiquei muito pistola e... Também assista o canal do PlayHard. O PlayHard vai te ensinar um montão de coisas. Se inscreva lá no canal dele. Apoie ele e tudo. Artur, quer o Laveira 4X? Quero. Vem. Gente, desculpa se eu tô falando alto por causa que o meu amigo tá no... Outro quarto por causa que... Ele não tem a internet no outro... Do outro quarto. Artur, vem cá que eu vou te dar a internet no quarto. Tá. Fica logo com o celular. Tá. Tô indo. Gente... Eu deixei o cara aqui para lá. Daí. Da. Vai lá. Mas eu já não quero. Sai. Cooper? Toma. Ah, 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 ah. Sei o dia, ah, ah, ah. Tá, ah, 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 uh. Tá, ah, ah. Tá, ah, ah, ah. Arthur, Arthur tá pegando Tô colocando a senha correta e ela não tá falando que nunca. Conectado! Tio tá batendo. Tu tá batendo no meio do lado. Agora foi. Já te coloquei a terra cheguei rápido pra ele. Não foi muito rápido, mas foi. Pelo menos foi. E também a gente tem que pular, tipo, pra não acertar as pessoas. Desculpa por te dar tutorial mais pras pessoas que ainda não sabem. Eu tenho que dar tutorial. Tipo quem? Não sei, vai. Só que é uma garota que ainda nem jogou. Tá vendo meu canal. Eu vou pegar esse carro. Vai! Vai! Tá, gente. Depois a gente vai fazer outro vídeo. Mas só que muito mais engraçado. A gente só tá jogando uma... Isso aqui é só uma caixinha normal. Se a gente quiser se apelar, a gente é apelar-se. É. Isso aqui é a Rick Aran, né? Olha. Eu peguei o jurídico da sua casa, tá? Porque eu tava precisando... Que agora eu tô comendo Quase que meu pig foi pra lave, lave, lave Meu pig agora tá descendo Você tá parado Tá parado Eita, agora tu saiu Batei Pô, o cara tava parado O como? Pô, o cara tava no meio de uma tirolesa Fazendo o que? O cara tava no... Ele tava pensando ali, ó Olha ali no céu como é bonito Olha a arca de Moisés passando Por quê? Olha ali o avião passando É o avião passando É o avião, não É uma garrafa De bosta Ô gente, desculpa por que não tem intro O meu amigo ainda vai me ensinar Criar uma intro Mas eu vou... Na verdade, se você quiser nem precisa fazer isso Só precisa baixar se você quiser Sério? Sério Tem como baixar O vídeo, vídeo do YouTube Baixar o vídeo Compra a drop Mas tem como colocar meu nome? Só se você quiser achar um aplicativo bom pra me pagar E por acaso tem algum aplicativo bom? Não, só no computador Você sabe que ele já entra? Sei, ele pode poder Porra No celular Não Você não disse que tinha um aplicativo lá? É, só que ele é ruim Porra Ele é ruim pra fazer isso O jogo dele aqui não é mais Ele não tá patrocinando A gente nunca foi patrocinado por ninguém Tu já falou pra ele se inscrever no meu canal, né? Já Ah, tá Tu já pediu uma meta desse like? Deslike Ih, esqueci É por isso que eu deixei com você Daí alguma meta É 20 likes, não sei É 20 likes, gente Você ouviu ele Sai da minha frente, Arthur Porra Não, eu quero tirar o cara, porra O da casa eu... Dei muito capa Dei muito capa Miado Tá miado, cara Tá bom, vou ver o que tá atrás da árvore Vou aproveitar que eu tenho 5 gel Tá, tá bom 3, 2, 3, 2, 1, gel, 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 gel ah vai coloca gel isso me ajuda Arthur pula o gente o Arthur não sabe jogar o que o Arthur não sabe pular não sabe fazer como eu pulei cara tu pulou eu pulei pulou e não atirou eu tava luteando muito ô gente tu viu que ele não jogou bem ele vocês viram o que dava você foi para o outro eu sei mas graças a mim o que é a gente obrigado por assistir o vídeo valeu e fui tchau e aí e aí